Olá, meu nome é Roger Maes, sou engenheiro de software, CEO da Vila Soft no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui em Tallahasse, na capital da Flórida, né? Muita gente não sabe, mas Tallahasse é a capital da Flórida. E eu tenho o Grincar por habilidade extraordinária, que o pessoal da Explore Immigration me ajudou em todo o processo de imigração. Na preparação de documentos, na tradução, na preparação de certificação, nas validações das graduações. Então, foi fantástico todo o processo que eles ficaram me ajudando durante o tempo, com toda a paciência, com toda a calma. Todas as dúvidas que eu tinha prontamente respondido, o time grande, pude falar com vários especialistas lá dentro, né? E gente, assim, que realmente fala a língua da gente. Eu fiquei muito satisfeito. Eu havia aplicado para o EB2NW aí no Brasil, né? Um processo consular. Estava esperando esse processo consular e precisei de uma assistência maior no processo. Quando eu conversei com o pessoal da Explore Immigration, me disseram que eu tinha as habilidades para aplicar para EB1A, que é o de habilidades extraordinárias. E assim foi feito e muito rapidamente, né? O meu processo foi aprovado e em menos de um ano eu consegui o Grincar, né? Eu acho, eu acredito, eu tenho certeza que foi pelas habilidades aí do pessoal da Explore Immigration, né? E que conseguiu colocar toda a documentação, todo o processo, os livros, tudo que a gente escreveu. Conseguiu organizar isso de forma fácil para que o Office conseguisse entender. Então, eu sugiro fortemente aí, deixo na descrição para vocês aí a indicação do pessoal da Explore Immigration, que eu tenho certeza que você vai ficar bem atendido. Eu estou muito tranquilo em indicar, porque o atendimento que eu tive foi um atendimento muito VIP, um atendimento especial, um atendimento que realmente vale a pena a gente indicar para vocês. Então, se você está nesse pleito imigratório, está procurando o Grincar, está procurando esse processo, precisa de um advogado, precisa de uma empresa boa, Explore Immigration com certeza vai te atender, vai te ajudar em todos os processos. Inclusive, se você estiver tendo alguns problemas com o FRS, se tiver problemas com até negativa de vista, o pessoal é muito bom, a gente tem conversado com todos, muito bom, eles podem te ajudar em todo esse processo aí, tá? Um grande abraço para você e espero que você tenha muito sucesso no seu pleito aí de Grincar. Obrigado.